Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. Eu estou aqui mais uma vez com o meu colega José Márcio Camargo, que é economista-chefe da Genial Investimentos. Tudo bem, José Márcio? Tudo bem. Um assunto da semana foi a visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, ao presidente Donald Trump. E uma coisa que eles acertaram e que foi muito falada aqui, muito discutida, é esse acerto do Brasil deixar de ser considerado um país em desenvolvimento pela OMC. Em troca disso, o presidente Donald Trump, os Estados Unidos, apoia a entrada do Brasil num clube de países ricos, que é a OCDE. Então, a gente está trocando vantagens que a gente tem com a OMC por essa entrada na OCDE. Vale a pena? Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante é o seguinte, a gente tem que se perguntar se o Brasil está usando essas vantagens que a OMC concede aos países emergentes. Não está usando quase nenhuma, está certo? O Brasil não usa por uma razão simples, porque elas não atingem as exportações brasileiras, está certo? Elas atingem, por exemplo, muitas exportações chinesas, está certo? Quando a China entrou na OMC, ela negociou um pacote amplo, está certo? Para entrar e foi muito favorecida. Mas, no caso das exportações brasileiras, o Brasil tem poucas vantagens relativamente. Então, esse é um primeiro ponto importante. A segunda coisa importante é a seguinte, a pergunta que você tem que se fazer é qual é a vantagem de entrar na OCDE. A OCDE é um clube, vou chamar assim, de países ricos. É um clube de países que são considerados os países mais desenvolvidos do mundo. A vantagem de você entrar para a OCDE é você adquirir um carimbo de qualidade. Ou seja, este país é parte da OCDE. Essa é uma primeira vantagem importante que realmente faz diferença, por exemplo, no prêmio de risco, enquanto você paga de taxa de juros para colocar seus títulos no mercado financeiro internacional, etc. A segunda vantagem é uma vantagem que parece pouco importante, mas, do meu ponto de vista, talvez seja a mais importante de todas. Que é o seguinte, a OCDE exige que os países façam uma série de reformas importantes que mantenham o orçamento equilibrado, mantenham o déficit público dentro de certos controles, que façam reformas para que os mercados funcionem corretamente, que são o tipo de reformas que o Brasil está precisando fazer, que está tentando fazer e que vai ter que fazer de qualquer forma para voltar a crescer. Então, seria uma nova pressão. Seria uma nova pressão em direção a fazer aquelas reformas que o Brasil precisa efetivamente fazer. Então, se você olhar esses dois aspectos, tem que fazer a conta direitinho, que eu não fiz, está certo? Mas vale a pena ir lá olhar exatamente quais são as coisas que o Brasil está se aproveitando na OMC e quais são as vantagens da OCDE, mas a minha primeira impressão é que vale sim, vale a pena trocar uma coisa por outra. Agora, tem países que participam dos dois grupos, como Chile e Coreia do Sul, por exemplo. Qual é o interesse dos Estados Unidos que o Brasil não seja como Chile, que é nosso vizinho aqui? Que o Brasil não participe dos... Ele tem algum interesse ali na OMC, que o Brasil... Alguma vantagem que o Brasil está levando na OMC é que os Estados Unidos estão de olho. Não, presta atenção. Quer dizer, o Brasil não vai ter que sair da OMC, tá? Não, mas sair como país em desenvolvimento. Outra coisa é o seguinte, o Brasil tem que negociar esse ponto. Quer dizer, se o Brasil... Se é verdade que o Brasil vai ter que sair da posição favorecida de país em desenvolvimento para entrar na OCDE, o Brasil tem que negociar na OCDE é o seguinte, por que os outros países não fazem a mesma coisa? Eu quero ter um status igual dos outros países. Quer dizer, tem um processo de negociação. Mas não com a OCDE. Com o Trump. Com a MC. Com a OCDE. Bom, ele colocou essa posição. Teoricamente, se você pensar bem, faz todo sentido do mundo essa imposição para todo mundo. Se você é parte dos países desenvolvidos, se você é parte de um clube que é dos países desenvolvidos, não faz sentido você ser, na outra agência, ser parte de um clube que é dos emergentes. Ou você é desenvolvido ou você é emergente. Tem uma assimetria curiosa aí, tá certo? Então, desse ponto de vista, faz todo sentido que, olha, se você está na OCDE, você deveria não ser favorecido como emergente na OMC, tá certo? Mas eu acho que isso vai ter que ser negociado. Acho que isso é uma coisa que vai ter que ser negociado ao longo do processo. Mas seria muito bom para eles entrar na OCDE. Seria bom mesmo. Sem dúvida. Tanto que o Brasil está querendo entrar há anos. Há anos que o Brasil está demandando a entrada na OCDE. A última vez que o Brasil tentou foi há dois anos atrás. E quem foi contra foi os Estados Unidos. Por que eles foram contra? Por que eles tinham lá um acordo com a Argentina? Eu não sei te responder essa pergunta. Mas a resistência foi da parte dos Estados Unidos. Por isso que agora foi feito pedido diretamente aos Estados Unidos para levantar essa barreira. E as vantagens dessa troca começam a aparecer quando? As vantagens são de longo prazo. De longo prazo. A maior coisa que acontece é amanhã. As vantagens são as seguintes. O CDE vai começar a cobrar do Brasil uma série de reformas. O CDE vai começar a cobrar do Brasil maior responsabilidade fiscal. O CDE vai começar a cobrar do Brasil mais estabilidade. No caso agora não é tão importante que o Brasil está muito estável do ponto de vista de preços. Mas não é só cobrança. A gente quer também queda de juros para financiamento internacional. Vai ter queda de juros porque entrou. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Vai diminuir o prêmio de risco. Exatamente porque o Brasil na hora que ele entrar na OCDE ele se compromete a fazer essas reformas e o mercado financeiro antecipa esses compromissos. Então vai acontecer. Zé Marcio, outro assunto da semana é a chegada no Congresso da reforma da Previdência dos Militares. Agora existe aí uma polêmica em torno disso é que os militares estão abrindo mão de alguns pontos, tipo de ter uma contribuição maior, eles estão topando ter uma contribuição maior ou mais tempo de contribuição também, mas por outro lado estão pedindo uma reformulação na carreira deles que é uma coisa que vai dar mais despesa. Trocando uma coisa pela outra, você acha que passa isso? O que você avaliou? O ideal seria que você tivesse dois projetos separados, sem nenhuma ligação, um projeto com a reforma do sistema previdenciário dos militares e o outro projeto que poderia ser mandado até junto, mas para ser negociado separado, mas o ideal seria que fosse mandado depois, para reestruturar a carreira militar. Na hora que você junta as duas coisas, você começa a confundir. Eu acho que é um erro mandar as duas coisas juntas. O projeto de reforma da Previdência dos Militares deverá poupar alguma coisa em torno de 110 bilhões de reais em 10 anos. E é o projeto de reestruturação da carreira dos militares, deve gastar mais do que está gastando hoje alguma coisa em torno de 90 a 100 bilhões, ou seja, no final, em 10 anos. No final sobra 10, 15 bilhões, que é muito pouco, sendo que é muito pouco. É pouco em relação ao que você gostaria de poupar na reforma da Previdência. Então, a ideia toda de que todo mundo vai pagar um pouco, de que todos os grupos vão ter que contribuir com a reforma da Previdência, perde um pouco de sentido se você colocar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que é um erro político, mais do que um erro econômico, eu acho que é um erro político. Eu acho que você perde uma parte do seu discurso, que é um discurso superimportante, que olha que todo mundo tem que contribuir para melhorar a situação fiscal do país, para melhorar o sistema de Previdência Social brasileiro. E os militares, apesar de estarem contribuindo com a melhoria do sistema previdenciário, eles estão compensando essa contribuição com uma mudança na estrutura da carreira. Mas o quanto que isso inviabiliza ou atrapalha o andamento da... Não atrapalha, é difícil saber quanto, nós só vamos ver à medida que for caminhando. Isso vai ser um tema que vai ser discutido ao longo de toda a discussão do processo do projeto de reforma da Previdência. A oposição que a gente está contra o projeto vai bater nessa tecla. Os militares não estão contribuindo adequadamente, não estão contribuindo adequadamente. Então, esse vai ser um tema que vai estar perrando a reforma. Só para a gente encerrar aqui, para esclarecer, então a reforma do resto da população está agora na Comissão de Constituição e Justiça, passa primeiro por essa comissão, depois vai para a Comissão Especial, depois só que vai para o plenário. A da reforma dos militares segue qual caminho? Não, é mais rápida. A dos militares não é uma reforma constitucional. Ela vai para uma comissão da Câmara, e da comissão da Câmara vai direto para o plenário. E tem uma votação só, e não precisa de 60% dos votos, precisa de 50% mais um dos votos, está certo? Então, é muito mais rápida a tramitação. Ela vai para a Câmara hoje, vai ser entregue, o presidente da Câmara nomeia uma comissão para analisar aquela proposta, que deve ser uma comissão especial, uma vez aprovada na comissão, vai direto para o plenário, o plenário aprova, vai para o Senado. Então, é muito mais rápido. Vamos esperar, então, o envolvimento próximo do presidente, porque quem pode mudar isso é o presidente e o vice, que são militares, que têm uma... É, seria o ideal que eles deixassem para fazer a reestruturação, mas lá na frente. Eu não estou nem dizendo que não precisa fazer, não é esse o ponto, é só para não misturar as coisas. No Brasil, as pessoas gostam muito de misturar a Previdência com outra coisa. Então, porque tem muito pobre no Brasil, então vamos fazer um sistema de assistência social junto com a Previdência para diminuir a quantidade de pobres. Ah, tem muita desigualdade, então vamos fazer um sistema de Previdência social que paga um pouquinho melhor para os pobres, um pouquinho menos... São coisas diferentes. Previdência é Previdência, assistência é assistência, reformulação da carreira dos militares... Desigualdade se resolve com educação, você não resolve com Previdência. Entendeu? Então, essa mistura só dá errado, tá certo? E o Brasil é mestre em fazer esse negócio, eles adoram usar Previdência para tudo. Tá, Joyce, muito obrigada pela sua entrevista. A você, muito obrigada, mais uma vez eu te lembro, para se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações e deixe seu like. Olha, um beijo e até a próxima. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto